O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. Estamos aqui na ação social realizada juntamente com a Prefeitura de Juquetiba e a Associação dos Moradores do Bairro da Palmeira. Presente aqui o prefeito Ayres Scorsato e o presidente da Associação, Eduardo da Juventude. Eduardo, conta pra gente aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao prefeito, à prefeitura. A prefeitura é uma parceira nesse evento hoje aqui no Bairro das Palmeiras. Fundamos uma associação de bairro. Depois de anos, prefeito, que as pessoas têm dificuldade. A gente sabe que o poder público, às vezes as pessoas não têm dificuldade de chegar ao poder público. E a associação de bairro é uma ponte para as pessoas poderem chegar até o poder público. Eu quero te agradecer pessoalmente, independente de partido político. A gente não teve na política de lados juntos, mas isso daí é indiferente. Porque o que está em questão hoje aqui é o bairro, é o ser humano e as pessoas. Procurei o prefeito, o prefeito gentilmente cedeu essa parceria, nos ajudou com material para castrar os animais, cedeu o espaço, funcionários da prefeitura. Então, muito obrigado, prefeito Ayres, por essa parceria. Você pode contar conosco aqui na associação de bairro. E espero que essa parceria se estenda para outras ocasiões também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eduardo, quero te cumprimentar aí pela ação. Obrigado. Eu quero dizer que eu sou realmente parceiro. Sou parceiro de quem quer atender o público, que quer atender a população. Você, da associação, é uma ponte para aproximar as pessoas, os habitantes, os futebentes, o poder público. Nem sempre é alcançado, portanto, a associação, para mim, é um grande passo. Quando o prefeito, outras vezes, sempre os conselhos funcionaram, as associações, eu tinha em todos os bairros. Quer dizer, eu não sou contra, sou 100% favorável a isso. Queremos aproximar-se. Eduardo, vamos promover outras ações em outros bairros. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. O prefeito municipal, cuidador de peito, está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado.